Música Bom pessoal, depois do shopping nós paramos aqui no McDonald's Que dizia ser o maior do mundo O que tinha aqui antigamente, que ficava nesse mesmo lugar, foi demolido Que tinha até umas batatinhas fritas e tal, assim por lá de fora, gigante E derrubaram aquele e fizeram o maior ainda Então nós viemos aqui pra conhecer Música 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 Ah, tá escondido ainda? Gucci Então pessoal, aqui é o seguinte, você vai nesses totem aqui, você vai tocando na tela, vai escolhendo o lanche que você quer Aí você pode pagar por cartão E... ou com dinheiro, aí se for com dinheiro Tem um caixa logo ali, tá vendo? Aí você vai lá, paga Eles te dão um número aqui na mesa e eles vêm trazendo a mesa pra você, ó Que nem esse pessoal tá fazendo, o moleque tá fazendo aqui, tá vendo? Aqui também tem pizza e tem macarrão E... e é isso aí, agora vamos esperar vir o que nós pedimos Vamos subir pro segundo andar aqui do Mc Donald's E aí você vai ficar aqui ó E aí no, no Flapy Bird E aí, esse... E aí, esse... E aí, tudo bem? Tudo bem? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.